Olá, que Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua vida e toda a sua família, eu sou pastor Osni Alves e estou aqui para te entregar uma palavra de fé, uma palavra para abençoar sua vida, uma palavra para abençoar toda a sua família e a sua casa, mas antes disso eu já te peço que você que não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, ativa todas as notificações lá no sininho, compartilhe com todos os seus contatos, porque quando você compartilha, você está alcançando pessoas que estão precisando da palavra, estão precisando de ouvir a palavra, pessoas que talvez queiram tirar a própria vida, pessoas que estão passando por grandes problemas, então eu quero te entregar essa palavra, mas antes disso se inscreva nesse canal e compartilhe, você está passando por grande luta, por grande problema, você é aquela pessoa que diz assim, olha, olha pastor, eu sou uma pessoa que estou buscando a Deus, eu estou fazendo tudo o que deve ser feito, mas eu não entendo por que as coisas têm dado errado, por que as coisas têm sido tão difíceis para mim, às vezes aquela sensação que só dá errado com você, por que a vida de fulano vai e a minha não vai, isso são questionamentos, que quando a pessoa faz esse tipo de questionamento, isso não é legal para a vida da pessoa, isso não é bom, às vezes a pessoa até pensa que Deus não está ouvindo a oração, que ela está sendo desprezada, aquele sentimento de injustiça, mas eu quero falar com você sobre José, tá, vocês já viram falar da história de José na Bíblia, eu quero falar sobre a história de José, nós sabemos, a história é muito comovente, né, uma história de perseverança, de alguém que tinha projeto de Deus, que tinha sonho no coração, tá, de alguém que tinha o Espírito de Deus dentro dele, e José, ele começou a batalha dele, a primeira batalha que ele começou, foi na própria casa, entre os irmãos, a inveja, tá, os irmãos que venderam ele como escravo, enfim, e às vezes você se sente assim, injustiçado, angustiado, eu quero falar sobre José, e você vai entender o porquê da luta que você tem passado, das dificuldades, mas não guarde esse sentimento, que você está sendo injustiçado, que as coisas não funcionam para você, entenda uma coisa, José, nós sabemos aonde foi que José chegou, mas a vida de José foi fácil? A vida de José teve facilidade? Claro que não, o adversário, ele é estratégico, tá, eu tenho um adversário, você tem adversário, e esse adversário, se eu for perguntar às pessoas, ela logo vai dizer que o adversário é Satanás, com certeza, com certeza, mas existem adversários que entram no seu caminho a cada dia, e muitas das vezes, nós não vamos, por isso que nós não devemos guardar sentimentos ruins no coração, mágoa, ódio, nada disso, porque José não guardou nada disso, e a gente sabe onde é que ele chegou, né, e aí você vê, às vezes, o ser humano vai te perseguir, odeia você, vai fazer de tudo para poder te atrapalhar, então, na vida, você vai encontrar adversários, tanto em forma de ser humano, vai encontrar adversário, o diabo já é o próprio adversário, e também em forma de pensamentos, o que a gente não deve permitir, sabemos que temos adversários do lado de fora, mas o que nós não devemos permitir, é que nós mesmo, venhamos nos tornar o nosso maior adversário, como assim, pastor? Através de seus pensamentos, da dúvida, do medo, através de pensamentos que a pessoa faz, ah, eu vou desistir, Deus não está comigo, então, o que nós não podemos deixar, é o que está do lado de fora, para entrar no nosso coração, e aí nós nos tornarmos o principal adversário da nossa vida, ou seja, todo aquele, toda pessoa que é de Deus, que teme a Deus, e que procura fazer as vontades de Deus, é ainda assim, ele não está livre das ciladas que são armadas para a vida dele, nenhum de nós, José não foi livre das ciladas, nós sabemos por onde começou isso aí, mas José, ele, ao ser vendido como escravo pelos irmãos, compraram José, botaram como escravo, e aí o levaram a Potifar, o comandante da guarda do exército, também da guarda de Faraó, e lá chegando na casa de onde ele foi vendido como escravo, foi percebido, por Potifar, que ele, tudo o que se passava por José, ele prosperava, José era um homem ajuizado, José tinha sabedoria, e a Bíblia diz que aonde colocavam José, Deus era com ele, e aí a pergunta é, você está passando por luta, por problema, por que você está tão se amaldiçoando assim? Por que você anda tão angustiada, dizendo que Deus não olha para você, dizendo que a sua vida não vale a pena, é melhor você desistir, sair da igreja, deixar de congregar, lembrando que essa palavra não é somente para quem é cristão, mas essa palavra é para toda criatura, a pessoa, independente de religião, independente de credo religioso, independente se ela é católica ou espírita, não interessa, o que importa é quando a pessoa, ela coloca a sua confiança em Deus, você colocou a sua confiança em Deus, não tem como as coisas darem errado, a questão é, que a gente, o ser humano planta um pé de feijão hoje, por exemplo, e ele quer que dê logo fruto hoje, a questão é, a ansiedade que há no coração da pessoa, José, ele teve toda a paciência, ele estava ali vendido como escravo, ele podia muito bem, estar reclamando dos irmãos, estar amaldiçoando o irmão, guardando mágoa no coração, guardando ódio, não, José ficou na dele, ficou tranquilo, Deus, ele tinha, já começou aos 17 anos, a colocar no coração de José um sonho, e esse sonho está no seu coração, você que tem sonho, que de repente, você deixou esse sonho, é, desfalecer no seu coração, você deixou esse sonho morrer, amortecer no seu coração, lembra de uma coisa, todo sonho que você tem, é o próprio Deus que coloca no seu coração, só que, temos que entender, que existe os desertos, existe as dificuldades, mas que quando nós cremos, Deus, ele faz nós chegarmos onde a gente quer, então, como eu digo, toda aquela pessoa que é de Deus, que teme a Deus, busca a Deus, tem fé em Deus, ela não está livre de ciladas, só que nós, quando confiamos em Deus, nós passamos por cima do problema, porque a cada cilada que vem, a cada deserto que vem, a cada problema que vem, é uma escola para edificar a sua fé, é, no versículo 39, tá, no capítulo 39, perdão, versículo 7, em Gênesis, vamos falar sobre José? José, houve uma investida do adversário contra José, né, pois ele era o que? Próspero, então, entenda uma coisa, já de pronto, entenda uma coisa, se você está tendo um levante na sua vida, se você está sendo um perseguido, se você tem adversário, entenda uma coisa, só você não está enxergando, que existe algo de grande valor em você, só você não está enxergando o potencial que há em você, na sua vida, só você não está enxergando, que Deus é contigo, a pessoa que está do lado de fora, adversário que te persegue, ele está entendendo, até o próprio diabo sabe, que você tem algo tão especial, só que você está deixando, que a circunstância, o que está do lado de fora, como eu falei no princípio, vem invadir o seu coração, e você não está entristecido, José teve uma investida, no capítulo 39 de Gênesis, no versículo 7, diz assim, ó, aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor, pôs os olhos em José, e lhe disse, deita-te comigo, olha isso aí, lhe disse, deita-te comigo, isso aí foi investida de Satanás, para cima de José, o adversário sabia que José, aonde Deus queria colocar José, aonde Deus, que Deus iria honrar José, só que no meio do caminho, vai aparecer pessoas, vai aparecer dificuldades, vai aparecer coisas, para tirar o seu foco, o seu objetivo, e apareceu na vida de José, então a primeira coisa, no versículo 7, do capítulo 39, houve uma investida do adversário, contra José, só que lá no versículo 8, continuando aqui, ele porém recusou, e disse, a mulher do seu senhor, de Potifar, teme-me em bom mordom, o meu senhor, e não sabe o que há, em casa, pois tudo o que tem, me passou, ele, as minhas mãos, ele não é maior, do que eu, nesta casa, e nenhuma coisa, me vedou, senão, olha aí, a ti, porque és mulher, como, pois, eu cometeria, essa maldade, pecaria contra Deus, olha isso aí, então, houve uma investida de Satanás, do adversário contra José, e no versículo 38, a Bíblia diz que José, é, firme, manteve firme, num propósito, num sonho que ele tinha, e ele, não caiu na cilada, do adversário, se manteve o que, forte, firme, é assim que você tem, que se manter, quando vier, as investidas, de Satanás, do adversário, que já está acontecendo, na sua vida aí, você tem que se manter firme, num propósito, que você tem no coração, num sonho que você tem, é assim que Deus, vai te fazer chegar lá, é, partindo, por versículo, é, 10, né, versículo 10, o adversário, ele, persiste, e ele, não desiste, o adversário, ele, vai persistir, não vai desistir, de você, não vai desistir, de te afrontar, não vai desistir, 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 de te perseguir, o adversário, não vai ficar quieto, ele, não vai ficar, de braço cruzado, vendo, que você, é próspero, vendo, que você, é vencedor, vendo, que Deus, tem propósito, na sua vida, vendo, que você, tem sonho, só que você, não pode perder, o foco, no versículo 10, o adversário, ele, continua, persistindo, o versículo 10, diz assim, ó, capítulo 39, para você, que está chegando agora, é, no versículo 10, falando ela, a mulher de Potifar, né, que estava tentando José, a José todos os dias, não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela, e estar com ela, ou seja, sucedeu que certo dia, né, certo dia, veio ele, a casa, para atender os negócios, e ninguém, é, dos da casa, se achavam, é, perante, olha isso aí, é o momento, em que o adversário, ele vai, querer atingir, a sua vida, você vê que, o adversário, deu uma investida, primeiramente, como eu falei aqui, José, porque José era próspero, tinha algo, é, é, diferente na vida de José, assim ter na sua vida, e o adversário, amou acilado, José, não caiu na cilada, se manteve firme, recusou, não caiu em tentação, porque ele sabia, que poderia pecar, contra Deus, e pecando contra Deus, quem é que iria, honrar José, então, é isso que eu quero, que vocês entendam, se você está sendo, perseguido, para de murmurar, para de reclamar, da vida, olha para Deus, e não deixa, que os barulhos, de fora, porque a Bíblia, diz que, o adversário, tentou de novo, tá, mas só que José, não deu ouvido, e muitas das vezes, a senhora, o senhor, você que está me ouvindo aí, está dando ouvido, para as coisas, que estão do lado de fora, porque se eu for citar aqui, as coisas que tem do lado de fora, não vai faltar, então, tem muitas coisas, que estão do lado de fora, por exemplo, falatórios, perseguição, palavra de derrota, você que anda com pessoa negativa, você está deixando as coisas, entrar no seu coração, e é isso, que está impedindo a sua bênção, é isso, que está tirando as suas forças, está sugando as suas energias, o adversário, entenda uma coisa, ele não vai, ele é adversário, ele é adversário, e se não existir o adversário, não vai ter graça, a gente vai vencer quem? quem está entendendo essa palavra? Então, a gente vai vencer quem? Então, o adversário, ele vai existir, então, a gente não pode, poder reclamar da vida, José não reclamou, e aí, lá no versículo, para encerrar, versículo 11, 12, uma cilada pesada, foi montada contra José, olha isso aí, versículo 11, sucedeu que, num certo dia, que eu já li aqui, veio ela, ele, a casa, para atender aos negócios, e ninguém, dos da casa, se achava presente, então, ela, que era um adversário, que queria destruir José, o pegou pelas vestes, e lhe disse, deita-te comigo, ele, porém, deixando as suas vestes, nas mãos dela, saiu fugindo, para fora, olha isso aí, vendo ela, que ele fugia para fora, mas havia deixado as suas vestes, nas mãos, chamou pelos homens, de sua casa, e lhe disse, que José tinha, feito, horrores com ela, então, José foi caluniado, foi vendido como escravo, foi caluniado, armado, investida, investida dela, contra José, é adversário, né, investida, é contra José, José se manteve firme, ou seja, o adversário, ela, que era o adversário, a esposa do Potifar, não desistiu, assim também, não vai existir sua vida, e por fim, armou uma cilada, José não caiu na cilada, só que ele foi, daí, para a masmorra, no próximo vídeo, nós vamos continuar, com essa história de José, então, entenda uma coisa, se você está passando por luta, se você está sendo perseguido, não reclame, não murmure, entenda, que Deus, ele é na sua vida, você tem que resistir, e seguir em frente, porque Deus, ele quer te dar vitória, então, se inscreva nesse canal, deixe os seus comentários, seu nome, sua oração, e que Deus abençoe, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, pela vida de todos, que assiste, que acompanha esse canal, meu Pai, que o Senhor, venha fazer crescer, a cada dia mais, alcançar pessoas, através das orações, das palavras de pregação, que eu vou colocar aqui, que a bênção do Senhor, esteja sobre a casa, sobre os lares, desta pessoa, e sobre toda a família, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, Deus abençoe, a vida de todos vocês, e a vida de todos vocês,